A gente estava falando do show da Madonna, que vai ficar pra sempre na história musical do nosso país, não é? E vamos saber a opinião dos nossos jornalistas, Vladimir Alves. A última apresentação dessa turnê que causou tanta polêmica no mundo todo, né? E ela estava feliz, hein? Ela saiu feliz de verdade. E aí muita gente se assustou com algumas partes do show, mas fala, Gente, desde a década de 1980, 1990, a Madonna sempre foi assim, né? Quem acompanha os shows da Madonna ali desde o começo, desde que ela surgiu... É que agora a gente vive uma fase tão mais moralista que é de 30, 40 anos passados, né? Impressionante. Parece que tudo tem um peso maior, né? É, como a gente era livre, eu nem sabia. E aí faz aquela apresentação, cria toda essa polêmica, cria todo esse tumulto, fala, Gente, e outra, se muitas artistas hoje, ou muitas cantoras, se apresentam do jeito que se apresentam, é porque elas beberam na água da Madonna, né? Se inspiraram em Madonna, porque a Madonna é a precursora, não é à toa que é a diva do pop, E fez um show fantástico. Eu fico pensando o seguinte, com relação, na sexta-feira eu até falei que eu seria contra, não só a apresentação da Madonna, qualquer show, acho que qualquer show deveria ter sido cancelado, né? Mas, a gente vê por um outro lado que é o seguinte, o show já foi marcado muito tempo antes de qualquer situação. E aí, para a cidade do Rio de Janeiro cancelar, sai mais caro do que fazer. Porque existem multas contratuais em dólares, e aí acaba saindo, então, é o que se teve. Fizeram um show, uma parte do Brasil pôde curtir, um momento ali ou outro de lazer. Deu uma anestesiada na dor também. Se cada um que foi ao show puder ajudar também os irmãos do Rio Grande do Sul, já vai estar fazendo uma boa parte também. É isso que acontece, né? Já devia ter lá muita gente que já tivesse colaborado com a campanha. Então, não quer dizer que faltou solidariedade, fraternidade, respeito, nada disso. Precisava acontecer. Então, aconteceu pelo menos, né? As pessoas realmente tiveram alguns momentos de alívio, né? Para poder continuar a nossa batalha aí pela recuperação do estado do Rio Grande do Sul. E eu acho que no final, Sônia, se a gente for colocar na ponta do lápis, ajudou também mais do que qualquer outra coisa. Porque eu, na hora do show, também fiquei sentindo assim, poxa, um minutinho de silêncio. Ou, de repente, ela falasse assim, olha, nesse minutinho vamos todo mundo parar para fazer um Pix. Só que aí eu percebi que a transmissão da Globo, tanto no Multishow quanto na grade aberta, estava lançando QR Code toda hora de doação, fazendo a campanha para aquele site. Acho que ali muita gente doou e eu acho que a Madonna fez o cálculo também, sabe? Em vez de eu pedir um Pix, que tem um milhão e meio de pessoas, cada um fazendo um pouquinho, eu vou doar 10 milhões e tá tudo certo. E como o Vlad falou também, para o Rio de Janeiro foi muito importante, porque foi um investimento de 10 milhões que trouxe um retorno para a economia da cidade de quase 300 milhões. Isso vai ajudar muito o Rio na questão da violência, na questão do saneamento, muita coisa que a cidade precisa, principalmente a segurança pública do Rio de Janeiro. Então, acho que no final ajudou mais do que prejudicou. E como o Vlad falou, quando essa turnê foi traçada, foi planejada, ela já havia feito a escolha. O último show que encerra a turnê, eu quero no Rio de Janeiro. Isso já era o planejamento de mais de um ano atrás. Ela sempre teve um caso de amor com o Rio e é, gente, a imprensa internacional rasgou isso, sabe? Tá em todas as manchetes principais jornais do mundo. Então, é de novo os olhos do mundo, se voltando para o Rio de Janeiro, se voltando para o nosso país. Então, a gente tem que pensar nesse lado de luz um pouco dessa história.